Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez aqui estou mostrando para vocês uma instalação de oito painéis e dois microinversores, vão ser oito painéis de 450 watts da Sanova e dois microinversores vai mais em 1.500, então aqui vão ser uma linha com oito painéis, consegui fazer essa disposição aqui desse layout, como sempre falo nos meus treinamentos aí, aqui o microinversor, a parte cinza para cima, então reparando aqui a parte preta aqui para baixo, onde vai ter o calor, distante 10 centímetros do telhado, certo? Aqui ligando os dois microinversores, esse e esse, coloquei aqui uma extensão, a extensão está ali, que liga até o outro micro, uma extensão aqui de um metro e noventa, foi o suficiente para ligar os dois microinversores, certo? E aqui, outra dica que eu dou sempre no canal também, né? A extensão CC para ligar os microinversores, sempre lembrando, um conector numa ponta e outro conector diferente na outra ponta, né? A extensão, ela deve ser feita sempre com os conectores diferentes em cada ponta, então estou com uma extensão aqui que eu fiz, então repara o seguinte aqui, a extensão, um metro de cabo, o conector fêmea numa ponta e o conector macho na outra ponta, certo? Essa é a maneira correta de se fazer a extensão para microinversor, né? Já vi gente fazendo extensão com duas pontas iguais e falar que o micro não funciona, né? Não funciona porque fez extensão errada, né? Tem, eu sempre falo para esquecer a questão do positivo e negativo, é só usar o conector macho e o fêmea, certo? Aqui o outro micro, né? O cabo, o cabo aqui está preso direitinho aqui, debaixo aqui do nosso preso com a abraçadeira, então aqui o outro microinversor, vou dar um zoom aqui para vocês, Roy Miles MI 1500, certo? Aqui a parte preta para baixo, toca calor, 10 centímetros do telhado, aqui nesse telhado eu utilizei aqui o parafuso prisioneiro, para prender aqui o perfil, certo? Essa aqui é a estrutura, a linha Thunder da Solar Group, né? Eu utilizei aqui o parafuso prisioneiro, eu particularmente eu tenho preferido fazer dessa maneira, por conta que o gancho, né? Ele deixa deixa um espaço ali grande, acaba entrando água, então eu tenho preferido utilizar o parafuso prisioneiro, certo? Então aqui a instalação, primeiro eu vou sair colocando os painéis agora, daqui para lá, nesse sentido, e quando chegar lá na ponta eu vou cortar, né? O perfil lá. Aqui eu estou com três perfis, né? Conectados, então tem nove metros aqui de perfil. Aqui dá oito metros e pouco, né? Com os oito painéis, né? O painel de 450, o ato dessa nova, ele tem um metro e cinco de largura, então ele vai dar aí oito metros e de 40 mais ou menos todos os painéis. Ainda tem a distância entre os conectores, entre os grampos, né? Terminais, intermediários, então dá uma distânciazinha boa aí. Então é isso aí, depois eu trago outro vídeo, o próximo vídeo aqui mostrando a instalação ponta. Se você gostou do vídeo, né? Deixe seu like aí, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço, valeu!